E hoje foi dia de mais uma cobertura do Fórum Social Mundial 2021. Entre as mesas principais, o debate teve como tema pressões contemporâneas sobre imaginário coletivo e resistências e abordou o peso da comunicação, da educação e da cultura na disputa acirrada pelo futuro das democracias. Confira como foi mais esse dia do Fórum na reportagem de Jomiag. Integrante da Intersindical Valenciana de Mulheres na Espanha, Beatrio Cardona afirma. Toda educação é política, o que não significa que seja partidária. Não podemos ser neutros diante das injustiças. Se na escola reproduzimos as injustiças da sociedade, não vamos progredir. Sejamos realmente iguais e profundamente livres. A mexicana Loreto Bravo, antropóloga e comunicadora social, afirma que todos têm direitos digitais em uma sociedade digitalizada. Mas alguns povos originários do México estavam sendo ignorados. Os povos originários nos deram uma grande lição de soberania tecnológica. Já que o Estado não é capaz de garantir o direito à comunicação, então os povos decidem exercer o direito à comunicação e instalar as primeiras redes de telefonia celular comunitária existentes no mundo das propriedades dessas comunidades. Falando da região amazônica, a atriz e cineasta Célia Maracajá afirmou que a resistência dos povos indígenas brasileiros vem de longe e se reinventa a cada dia. Nossa resistência, a gente pode dizer assim, vem de longe, né? E a toda hora ela se recria, se reinventa. Começo dizendo que o mundo está sobre a vigência de uma ditadura invisível que busca homogeneizar a humanidade dentro de padrões de controle e submissão, abolindo toda e qualquer diversidade. Na Amazônia, os povos indígenas enfrentam hoje um genocídio que tem um lado material, com o aniquilamento das pessoas, e outra imaterial, que é a destruição de nossas culturas originárias. O sociólogo e educador popular Oscar Hara, do Peru, lembra os 100 anos do educador brasileiro Paulo Freire, que lutava não apenas pela educação, mas também pela emancipação do povo. E retoma uma frase que ele disse. Uma educação libertadora por si mesma não produz mudança social, mas não haverá mudança social sem uma educação libertadora. Tudo o que estamos conversando neste painel tem de vir de maneira integral. A comunicação, a educação, a ruptura com a matriz cultural dominante e a criação de outros espaços de encontro e identidade cultural. Refá Sabat é palestino e diretor do Centro Criativo de Teatro e presidente da Campanha Global pela Educação. Ele afirma que os problemas educacionais e sociais só se resolverão com a mobilização. A gente vai morrer rapidamente ou devagar, ou a gente muda a estratégia. Temos que localizar os defensores, voltar para a base e imobilizar as pessoas que foram afetadas pela crise. Quem também participou deste debate foi o dramaturgo brasileiro Antônio Herci. Ele afirmou que é preciso saber usar a internet e que só boas ideias não mudam o mundo. Que não é só o acesso à rede, é o que se faz na rede. É o que não tornar as pessoas consumidoras e consumidores passivos de algo que vai, ou seja, transformar a internet em uma nova televisão unidirecional. É mais ou menos o que a gente assiste hoje. Deixou de ser aquele sistema interativo que a gente imaginava na década de 90, de criação de coletivos e foi, como já me antecedeu aqui a Loreto, monopolizada por empresas que controlam os fluxos de informação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.